Grupo do Terço dos Homens da Paróquia São Francisco celebra o 11º aniversário E o Terço das Mulheres o 8º aniversário Rio Paranaíba, Minas Gerais, domingo 28 de maio de 2023 Rio Paranaíba, Minas Gerais, domingo 28 de maio de 2023 Rio Paranaíba, Minas Gerais, domingo 28 de maio de 2023 Rio Paranaíba, Minas Gerais, domingo 28 de maio de 2023